E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, sem sentir o falta de Jaygantic aqui no canal, eu sei que vocês estavam pedindo Jaygantic, Jaygantic, Meiji atrás Jaygantic, e tá aqui Jaygantic, mano. Tá aqui, velho. Vamos pra prática de tiro, porque eu quero ver qual campeão que a gente vai usar hoje aqui, qual que tá disponível pra gente, né? Porque eu tô fazendo assim, como eu tô conhecendo mais sobre o jogo ainda, então tem campeão ainda que eu não joguei com ele ainda, né? Esse Minotaur eu já joguei, que é o Lord Knossos. Vamos ver quem aqui. Cara, era pra eu ter olhado primeiro quem tá disponível lá, Free. Ai, 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 vai dar muito ruim isso aqui, mas vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver esse dragãozinho aqui. Vamos ver como é que ele é, como é que ele funciona. É o Sharknock. Sharknock, né? Sharknock, é Sharknock. É melee, né, esse negócio aqui. Parece ser melee. Não, não é melee, não. Ele manda umas bolinhas de fogo, ó. E se segurar, ele manda uma mais forte. Ó, dá pra mandar várias. Mas só pega de perto. Mandar várias. Ou então dá pra segurar, ó. Segurar e concentrar e lançar. Aí causa bem mais dano. É legal. Mas aqui é o ataque básico dele, né? Vamos ver aqui o que o botão direito faz. Vamos ver aqui. Cadê as cobaias? Ó, ele correndo aqui e tal. Não, aqui é pra sumonar os boys. Agora a gente vai sumonar boys nenhum, não. Vamos fazer com esse cara aqui. Ó, o botão direito. Ah, ele cospe tipo um fogo. Ó, três segundos pra recarregar a habilidade. Ó, vou dividir perto agora. É, causa bastante dano, mas você tem que ficar muito perto. Muito próximo. É meio arriscado. É bastante arriscado, na verdade. Beleza. Vamos ver aqui agora o botão... Botão Q. O que que faz? Pegar as cobaias aqui. Nossa, ele dá um pulão com o Q. Ele dá um pulão. E o E faz o que? Ó, bota um campo de força. Ah, caiu os meteoros do céu, véi. Que é isso? Chuva de meteoros, mano. Que louco. Ah, se usar o botão direito... E usar o esquerdo de novo, ele interrompe o ataque. Esse aqui ele usava os dois. Beleza. Acho que já deu pra ver como é que é. Ah, falta só ultimate, né? Mas ultimate falta... Tem que matar muito bicho aqui pra carregar, véi. Ih, eu tô quase morrendo. Morri. Tá. Não, ultimate a gente dá pra gente ver no... Ultimate a gente vê na partida. Vamos pegar uma play agora aqui. Tomara que eles estejam disponíveis, mano. Ah, ele tá disponível sim. Boa. Se eu adicionar ele aqui, ó. O Sharknock. Não, Sharknock. Charnock. Dá pra gente convidar os amigos aqui, ó. Mas eu não tenho amigos. Se a galera quiser me adicionar aí no jogo. Meu perfil é esse aqui, ó. Insano07. É um antigo perfil que eu tinha. Aí acabou ficando esse nome aí. Não tem como mudar, né? Pra Mage Gamer. Mas vamos lá. Esperar carregar a partida aqui. E a gente continua. Vamos que vamos, galera. Caraca, esse mapa aqui é novo? Não lembro desse mapa aqui não, mano. Vamos lá. Vamos tentar. Ah, já tem gente pegando aqui, mano. Eu queria criar um bichinho, véi. Mas beleza. Ai, cara. Como o gráfico desse jogo é... É legal, né, véi? Olha só, cara. Que bonito. Que bonito, né, véi? Será que a gente consegue pegar esse cara aqui? Sozinho? Muito difícil, véi. Ele é muito rápido. Ixi, tem um monte de gente ali. Ai, ai, corre. Corre, corre. Alguém me salva. Ah, me mataram, mano. Caraca, me deram muito slow ali, cara. Fiquei todo, tipo, muito lento. Não conseguia correr. Tá, vamos lá. Tem que lembrar de comprar o... As coisas pra fortalecer meu champion, né? Comprar as skills aqui e tal. Não posso esquecer. Mano! Corre! Que isso? Não tá dando não, véi. Que que isso? Caraca, moleque! Corre! Corre, véi. Os caras tá... Os caras tá doidos atrás, mano. Caraca, moleque! Que que é isso, véi? Os caras tá nervoso, véi! Os caras tá nervoso! Calma aí, gente. Pra que essa agressividade? Vamos fortalecer aqui nosso campeão, porque... Vamos tentar ficar mais afastado agora. Não! Cai aqui sem querer. Cai sem querer querendo. Cadê? Tem gente aqui? A gente precisa ficar agrupado. Não, não era pra eu cair, mano. Que burrice. Oi! Tem que ficar aqui em cima. Nossa! Uma pancada aqui desse bicho. Aí tem um bicho lá igual da gente. Aí, 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 aí. Mano! Eu não tô sabendo jogar com esse bicho. Muito complicado, véi. Jogar com ele. Ele... Sei lá. Não sei se o time também não é muito bom. Complicado, cara. Quando bate nele, ele começa a ficar lento. Ou tão me stunando, eu não sei. Ele não é muito ágil, não, né? Mas ele causa bastante dano. Ficar mais de longe aqui pra ver. Ó. Ele tá causando dano lá longe. Ai, ai! Tem um cara aqui! Ah, mano. Essa... Essa Pandora aí. Zandora. Sei lá. Acho que é Zandora o nome dela. Essa rosinha aí é muito forte, véi. Ela encostar em você e te regaça. Depois eu quero jogar com a Zandora, mano. Ih, rapaz. O bicho já tá atacando o nosso bicho de novo. Vamos ter que defender aqui. Me larga. O que o botão E faz mesmo? Nem lembro. Ah, é colar com a chuva de meteoro. Tá, eu vou começar a usar mais vezes aqui o E, porque eu acho que ajuda pra caramba. Ai, 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 ai. Ai, ai. Cura aí, amiguinho. Cura aí. Cura aí. Cura aí. Cura aí. Vai, mata. Mata esses caras aí, véi. Cura aí. Tá muito ganhato, mano. Vamos pra cima. Agora é a hora. Vixe. Vixe, vixe, vixe. Os caras cercaram a gente aqui. Ai, 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 ai. Cara, essa Zandora é muito chata, véi. Que isso, mano. Ela causa muito dano, véi. Muito dano. Zandora é muito dano, cara. Muito. 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 Tentar defender aqui, né? Botei a chuva ali, ó, de meteoro. Mas o cara saiu. Essa chuva não é muito boa, não, cara. Porque o cara vai lá e sai do círculo da chuva e já era, né? Ninguém vai ficar tomando dano lá de graça. Cara, eu te falo. Eu não curti muito esse carinha aqui, não, véi. Curti muito, não. Mandei a chuva lá de meteoro, mas... Como se fosse um mago, né? Alguma coisa assim. Ah. Foi tentar fugir, não deu. Muito fácil, não, mano. Ó. Vai ver o capeta dessa Zandora. Ó, acho que eu matei. Ah, mantém ela ali de... A chuva de meteoro matou ela. É, cara. O esquema dele é ficar de longe, mandando chuva de meteoro na galera e... Esse botão aqui eu não... Não achei interessante, mano. Ai, 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 ai. Eu tenho ultimate. Eu tenho ultimate. Uai. Mata essa Zandora aí. Mano, e pior que não recupera a vida, né? Eu tenho que ir atrás de negócio de cura mesmo. Não sei onde que tem negócio de cura aqui, bagulho de cura. Ih, rapaz, ferrou agora. Ah, me curei. Não sei como, mas me curei. Ué, morre! Que sacanagem, mano! Morre se ficar aqui debaixo da água. Lá! Não, eu não gostei disso não, véi. Como assim? Eu morri por cair na água? Como eu quero saber que essa água era funda, véi? Ô, louco, mano. Vai, ressuscita aí, que a gente tá precisando ajudar o time. Aqui, ó, o negócio de vida é esse aqui, mano. Mas nunca fica lá perto do nosso... Eu seguindo o cara ali, achando que o cara... Não, não! Ux, tem inimigo aqui demais! Nossa, o que é que eu tava fazendo, cara? Onde que eu tava com a cabeça? Nossa! Nossa! Nossa, eu caí em cima do... Vamos defender aqui, mano. E a gente tá apanhando feio pros caras. Eu sou seu amigo. Oi! Cadê aquela cura marota? Ah, tá com se cura... Ah, é, é, ele cura sozinho. Eu não lembro que curava sozinho, não, mas... Já que cura, não? Vixe, vixe! Tem uns negos aqui. Rapaz, não é muito fácil, não, hein? Olha, com esse bicho aqui, ele tem muito dano... É, de perto, cara. Se eu for encostar pra trocar tiro com os caras, eu tô ferrado. Ai, meu Deus. Morri de que ali, cara? Não sei nem mais do que eu tô morrendo. Tá, vamos. Vamos lá, vamos lá... Esse cachorrinho aqui feio com... Tá, a gente tem que ir pra onde? Ixi, o leão dele está ali. O leão não, o... O gigante. Calma, a gente tem que defender aqui. Boa, pega a vida aqui. Boa, pega a vida aqui. Pega, pega, pega essa filha da mãe dessa... Vai, mata! Vai, mata! Ah, aí quem morre sou eu, né? Mano, muito difícil a gente ganhar essa partida aqui, cara. Aí tá sofrendo muita pressão aqui dos caras. Vixi... Esse cara tá esperto aqui, mano. Ah, essa parada da estamina também é um saco, hein? A estamina acaba. Ferraram, velho. Se ferrar, mano. Se ferraram, mano. Cara, eu não curti muito esse campeão. Não curti. Perdemos, né? Claro. Cara, talvez seja a minha falta de pró-eficiência, mas, cara... Ele é meio estranho, mano. Ele é meio... Sei lá... Você não sabe se você tá jogando com um personagem de dano distante ou mais próximo. Meio esquisito, cara. Meio esquisito jogar com ele. Mas beleza. Mas beleza. Mais uma partida aí de... É... Jaygate aqui pra vocês. Galera, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda bastante. Se inscreve também no canal se vocês querem continuar assistindo o Jaygate aqui no canal. Deixa o comentário aí mesmo. Continua com o Jaygate e tal. E não esquece do like. O like é a melhor forma de vocês me dizerem se vocês querem continuar vendo o Jaygate aqui no canal ou não. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.